Estamos de volta e agora nós vamos falar da 16ª edição do Caminhando e Correndo com Saúde, que vai acontecer no dia 25 de novembro. Está aqui ao meu lado o doutor Alberto Barbosa, que é o diretor de comunicação da Sociedade da Casa do Médico de Presente Prudente, né? Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, Maíra. Obrigado pelo espaço e pela ajuda em divulgar o evento nosso. Não, tudo que é relacionado à saúde é aqui com o programa Por Você. E o doutor Luiz Antônio Depieri, que é o presidente da Sociedade de Medicina de Presente Prudente, não é isso? Olá, Maíra. Bom dia. A gente está aqui realmente agradecendo você por dar essa oportunidade de a gente conseguir divulgar esse evento, que todos os anos acontece. E nós até brincamos num outro evento, a 16ª edição. O programa Por Você Vai Fazer 15 anos, vocês deram uma largada um ano antes, né? Um ano antes, com certeza. E a finalidade é isso, que todo mundo faça uma atividade física. Doutor Alberto, fala um pouquinho, então, no geral, sobre esse evento. Como surgiu a finalidade, essa história dessa iniciativa? A ideia aconteceu na gestão de 2002 a 2005, em que foi colocado na diretoria daquela época, uma participação da Sociedade de Medicina com a comunidade de Presidente Prudente. O projeto todo chamava-se Sociedade de Medicina e Você. E dentro desse projeto havia um apêndice dele, que seria o Caminhando e Correndo com Saúde. Qual era o objetivo deste evento? É fazer atividade física, como um norte, e atividade física associada a uma ação filantrópica, uma ação de benemerência, que era a doação de alimentos. E realmente o evento teve um sucesso muito grande e perdura até hoje com a arrecadação de toneladas de alimentos e milhares de participantes fazendo uma atividade física no Parque do Povo e doando um pouco de si para a comunidade que mais precisa. Ou seja, incentivando uma coisa para a saúde e conseguindo ajudar pessoas. Isso mesmo. A Sociedade de Medicina, dentro desse projeto todo, ela conseguia participar junto com a comunidade, incentivando a prática de exercício físico e também doando alimentos para quem precisa. Então, doutor Luiz Antônio, fala um pouquinho para a gente essa questão de como que a pessoa pode participar, o que vai acontecer lá no dia. É, esse evento ele vai acontecer no dia 25 de novembro, e antigamente nós fazíamos a partir das 9 horas da manhã. E hoje nós estamos passando para as 8 horas devido ao problema da temperatura. Então, as pessoas pedem que isso seja mais cedo para ficar mais fresco e mais agradável. Como que funciona? Para as pessoas que vão participar correndo, deverá fazer a inscrição, e o pagamento da inscrição são 5 quilos de alimento não perecível, e para as pessoas que vão fazer a caminhada são 2 quilos. Como faz essa inscrição? Vai até a casa do médico, e nós temos a secretaria da nossa sociedade que vai fazer a inscrição, que poderá ser feita a partir do dia 12 até o dia do evento, a véspera, até na parte da manhã. O senhor pode passar também o telefone da casa do médico, né? Aí já vai, aí se a pessoa quiser ligar, tem mais informações, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito simples, e na hora que a pessoa faz a inscrição, ela já ganha uma camiseta, que tem o nome dos nossos colaboradores, as empresas que se dispuseram a fazer essa doação para fazer essas camisetas, e, ou seja, as próprias nossas empresas da cidade também estão participando, estão divulgando. Tem um limite de pessoas? Normalmente, quantos participantes? Normalmente, a gente não tem uma estimativa do número de pessoas, a gente tem a estimativa da arrecadação, na faixa de 6 toneladas, mais ou menos, que a gente consegue arrecadar, e aí a gente faz uma doação para o Fundo Social Solidariedade. Que ótimo. Bom, algum dos dois quer deixar algum recado a mais? Não, é importante que a população participe, dê volume a esse evento, que significa a comunidade participando e doando para quem precisa ou para quem necessita de um alimento, e além da atividade física. O foco é esse, é você sair, caminhar, participar, o Parque do Povo é extremamente atrativo para isso, e você participa da comunidade. E por que dois médicos aqui, nós há 15 anos, sempre falando da importância da atividade física? Prevenção é tudo, não é? É isso, é isso. Bom, e nós estaremos lá no dia 25 de novembro, fazendo toda a cobertura desse evento, então eu espero por você lá. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Maíta. Eu queria aqui agradecer a nossa apresentadora, Maíta, que é uma pessoa maravilhosa, extremamente dedicada ao trabalho, e está nos dando uma mão muito grande. Nós estamos juntos, né? a nossa causa, que é incentivar a população a ter uma melhor qualidade de vida.